O Jutsu da Imortalidade É uma técnica para a eterna reciclagem do espírito na Terra Envelhecer é uma coisa triste e vazia Eu só preciso olhar para você para me lembrar disso Agora eu entendo É Sasuke Uchiha Me diga, que rosto você prefere que eu use? Talvez seja mais fácil para você olhar Você olhar um rosto familiar O que há com você? Esse não parece você Me desculpe É hora de por fim nisso Jutsu clone das sombras Ne, Tori, Uma, Mi Genjutsu! Jutsu da Escuridão Infinita Prepare-se Porque estou para lançar um Jutsu que até você jamais viu Jutsu de Selamento Selo Seifeiro da Morte Finalmente está feito E nem um minuto antes Agora tudo o que resta é pecado Eu te peguei A escuridão desapareceu Que Jutsu é esse? Perdoe Primeiro Grande Hokage Segundo Grande Hokage Agora Um ceramento Enma Venga Ah, velhote Por que não desviou? Eu não consigo usar meu Jutsu Não havia necessidade de desviar da lâmina Meu destino está selado Dentro de mais uns instantes Você vai poder vê-la Só falta metade para sair O que há aqui? Ele ainda tem meus braços Não consigo usar nenhum Jutsu Você tem uma leve ideia do que está acontecendo na sua preciosa aldeia? A aldeia da folha vai deixar de existir Não subestime o shinobi desta aldeia Vamos, rapazes Muito bem Nós dois sabemos que eu não tenho força suficiente Eu tirarei os Jutsus que você mais gosta Seus braços são inúteis para você agora E sem os braços você jamais fará outro sinal de mão Ninjutsu está para sempre fora do seu alcance Talvez nos encontremos de novo no próximo mundo Como ousa tirar meus Jutsus de mim? O que é 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 que é